E aí pessoal tudo na paz cá estamos novamente o trilha legis não para e agora onde estamos você reconhece por essa quantidade maravilhosa de água onde nós estamos e quem é apreciador de caverna deve conhecer este município onde me encontro você aprecia a caverna você é um frequentador desbravador das cavernas do Brasil vou dar uma pista Parque Terra Ronca as melhores dizem né porque eu não entrei nenhuma delas mas o povo daqui diz que as melhores cavernas do Parque Terra Ronca estão aqui neste município município que é o município de 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 atenção o estado de Goiás para quem não conhece o Terra Ronca região vão do Paraná e aqui está a Câmara Municipal concatenada com a prefeitura essas árvores aqui não vão me permitir mostrar para vocês eu vou dar uma volta aqui vamos ver se será possível ver um monte de árvore tampando ali mas um deixa eu não vamos 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 aqui nós estamos aqui em São Domingos São Domingos região do vão do Paraná população de menos de 13.500 habitantes com turismo por conta do Terra Ronca aqui pronto poder legislativo o Joaquim José da Silva Joaquim terminando com N de Nadir é isso mesmo ou quem fez a placa errou Câmara Municipal de São Domingos faltou ali um tracinho Goiás então dando sequência pessoal eu fiz um estourei o tempo estourei o tempo completamente fiz um vídeo vídeo nunca no canal Trilha Leges anteriormente nós tínhamos batido 10 minutos de vídeo os nossos vídeos giram entre 4 e 6 minutos mas esse estourou que foi lá em Divinópolis de Goiás que eu conto uma história aí da 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 questão do como que nascem o a as formas de governo e até chegar no na estrutura atual de executivo legislativo e judiciário o que eu quero deixar claro para vocês aqui pessoal é que é não o município ele funciona como um minúsculo país ele vai ter o poder executivo ele vai ter o poder legislativo o que o difere da esfera federal e da esfera estadual é que ele não possui um poder judiciário o poder judiciário e ele existe na esfera federal e na esfera estadual o município ele não tem o seu poder judiciário mas ele não fica descoberto em relação ao poder judiciário porque ele tem o o judiciário estadual ele é dividido em comarcas e cada comarca vai atender aí um em alguns municípios então a a divisão não é por isso por município mas sim por comarcas é mas então o que é e para que serve a câmara municipal também conhecida como câmara de vereadores o poder legislativo o poder legislativo o poder legislativo municipal poder legislativo local e ela e a câmara por ser poder legislativo tem e as seguintes atribuições a primeira delas próprio nome diz legislar ou seja produzir projetos e debater e deliberar sobre esses projetos aprovando os ou não a outra função é do legislativo é fiscalizar os atos do poder executivo então aí são pesos e contrapesos um poder tentando frear a alguma tentativa de fugir do caminho correto do outro poder então a fiscalização dos atos do executivo é a atribuição do legislativo e todos os problemas públicos os problemas aí do seu município eles devem ser tratados discutidos estudados e dentro do parlamento é o poder que que tem pela sua característica essa atribuição então através de audiências públicas através de sessões itinerantes o parlamento deve o parlamento deve as demandas e e os problemas do município através através da explanação do povo dos cidadãos desse município certo é também tem a questão da CPI que o o o o o rapaz aqui não tem não tem passagem eu tô perdidaço é o município o poder legislativo local também pode é abrir CPI são comissões temporárias uma delas é a comissão parlamentar de inquérito para investigar um determinado tema beleza pessoal então basicamente é isso eu tô maravilhado aqui eu vim eu vim para para chegar aqui em São Domingos e eu vim pela é sair do Distrito Federal vim pela 020 em um determinado momento você entra sai de Goiás entra na Bahia no município de Correntina para poder acessar aqui São Domingos então eu pego uma 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 GO uma estrada estadual a GO 463 peguei a 463 que eu não conhecia mas é belíssima 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 a paisagem é assim de cair o queixo quem ama caverna e conhece a região aqui sabe do que eu tô falando é isso aí pessoal fortíssimo abraço de São Domingos estado de Goiás até o próximo vídeo o próximo vídeo